E as pegadinhas que eu fazia era muito assunto do momento que eu pegava. Gasolina, faltando gasolina no Brasil todo, greve dos caminhoneiros, você podia ser o cara mais milionário do mundo que você não conseguia comprar um litro de gasolina. Você ia viver com o tanque que você tava até acabar essa greve dos caminhoneiros. É, eu lembro dessa época aí. Era, acho que deve fazer uns três anos isso aí. Cara, aí eu fui pra uma farmácia, porque é parada rápida dos carros, e é pra onde as pessoas praticamente tava saindo, que ninguém tava saindo de casa. E quando o cara estacionava o carro na farmácia, eu chegava com uma garrafinha de dois litros, cheia de Guaraná, e uma mangueirinha dentro, ia pro tanque do carro do cara, pra dizer que eu tava roubando a gasolina do cara. E aí o cara entrava na farmácia, quando ele saiu, eu tava lá sugando aqui a gasolina. Era confusão, mano. No auge. E puxou a arma pra você, mano? Não, puxou em Fortaleza. Essa em Fortaleza foi outra loucura que eu fiz. Coisas do momento, é tudo assunto do momento. Fortaleza tava uma greve dos policiais, um perigo absurdo, perigo absurdo, todo mundo com medo da bandidagem. E aí eu fiz uma pegadinha de soltar uma bomba na esquina, e sair correndo, dizendo que era bala. Corre que é bala, corre que é bala. Isso assustou o pessoal ali da redondeza, e um cara lá na frente, que não tava nem, fiz nem pegadinha com ele, nada. Ele parou assim no lado, com 1.40 assim, ó. Botou pra fora, disse, pare essa pegadinha aqui e agora ele vai se embora. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, vou parar de fazer pra sempre, não é só hoje, não. Peguei o carro e voltei pra jogar uma pessoa na hora. Pode crer, cara. Caralho, é louco. É muito perigoso. Tá louco, mano. Fiz uma do assalto educado também, essa foi foda. Um assalto educado, esse eu não vi. Essa viralizou muito, muita gente postou. Eu chegava no cara normal, do jeito que eu tô aqui. O cara andando na rua, eu dizia, opa, meu amigo, tudo bom? Como é que estão as coisas? O cara é tudo em ordem. Eu dizia, é o seguinte, eu tô praticando uma nova modalidade de assalto. É o assalto educado. Eu não vou puxar nada pra você, você também não precisa se estressar, porque só vai me dar o que você tá aí, eu não vou fazer nada com você. Aí o cara ficava sem entender, é sério? Eu digo, é sério. Me deu o que você tem? Aí o cara tirava a chave do bolso, celular, me dava tudo. Aí no final eu dizia, agora faça 20 polichinelas aí, que é o tempo que eu vou saindo. Aí eu acabo de ficar ralar fazendo 20 polichinelas. Caralho, só com a sugestão, mano. Só com a sugestão. E muita gente fala, cara, eu não cairia nisso. Mas você cai porque é um negócio que você tá sendo pego de surpresa. Você tá vindo andando na rua, pensando na morte da bezerra, pensando em outro assunto, aí vem um cara do nada. De 150 quilos. De 150 quilos, não dá tempo de você raciocinar. E quando eu fiz essas pegadinhas, não existia isso. Entendi. Se eu fizer hoje, muita gente pode entender que é resenha, que hoje a resenha tá comendo no centro de todo tipo, né? Muitos tipos de vídeo e tudo dessas coisas. Então hoje a pessoa vai perguntar, isso é verdade mesmo? Mas na época, não. Na época, muita gente pensou que era verdade. Eu peguei um que tava fazendo aniversário, eu cantei parabéns pra ela. Eu digo, parabéns. É um assalto educado, pô. Não podia estressar a pessoa. Saiu todo mundo feliz. É uma ideia interessante. Que loucura que funcionou mesmo. Funcionou em todos os casos. Que loucura essa porra, mano. Até um carrinho de picolé, pô. Deixa o picolé aqui e vai-se embora. Porque o cara não sabia, fez. Esse cara pode ter uma arma aí atrás. É, sim. É, claro. E você é um cara grande, né? Tá ligado? É. Pode meter a porrada nele. E por que eu nunca saí em nenhuma discussão, em pegadinha, nada? Porque a pessoa fica com medo também de mim. Quando eu falo que é pegadinha, aí a metade pega A. Aí a metade quer me matar. Depois que eu falo, porque ela fala, ah, é resenha. Gostei dessa resenha não, viu? Agora eu vou lhe pegar. Mas até eu dizer mesmo que é pegadinha, meu Deus. Ai, caralho. Aí fica eu com medo, a pessoa com medo. Aí fica aquela tensão ali, ó. E aí, nesse momento aí, qual que era a resposta da tua mulher? Quando o bagulho começou a virar? Tentei filmá-la muito, ela não quis no início. É. Porque não só ela, como 90% do meu ciclo e 90% das pessoas, né? Até a internet mesmo ter esse boom que é, muita gente tem vergonha, porque você não tem um rosto que gosta, você às vezes não gosta do seu nariz, às vezes você... Enfim, você não gosta de aparecer nas câmeras. Ninguém gosta. A grande maioria não gosta de aparecer nas câmeras. A gente que, vocês que vivem disso aí há muito tempo, sabe, não passa por isso. Mas esse tabu tá sendo quebrado ainda. Muita gente não gosta. Eu vou filmar. Minha irmã, hoje, ela fica assim o tempo todinho, ó. Porque ela não gosta de aparecer. Não, a minha irmã também não gosta. Ela tá pegando a forma agora de perder a vergonha, criar uns vídeos e tal. Total. E aí eu filmava ela de touca porque o povo gosta de ver a realidade. O povo gosta de ver o que é real. O que acontece ali. Por isso que a gente conseguiu emplacar no início, porque eu mostrava coisas que ninguém e mostrava. A minha casa toda desarrumada, um sofá furado, as cuecas penduradas. E o povo, puta que pariu, é isso que eu passo na minha casa, meu amigo. É isso que eu vivo, cara. É isso aí mesmo. Vai mostrando. E aí ela foi entrando aos poucos e entrou. E hoje, graças a Deus... Aí você migrou das pegadinhas pra pegadinha nela. Com ela. É. Aí eu fiquei fazendo os dois um bom tempo até vir a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente teve que se trancar todo mundo. Pode crer. E aí o meu crescimento triplicou na pandemia. Porque aí eu produzi três vezes mais dentro de casa com ela. Como eu sou, com minha sogra. Fiz muitas pegadinhas com eles em casa também. Fiz vídeos. E todo mundo em casa assistindo. Então quem produziu, não só eu, quem produziu nesse tempo, cresceu muito. Porque ninguém tinha nada pra fazer, pô. Tava todo mundo aqui, ó. É verdade. Com o celular na mão. É verdade. Tava todo mundo com o celular na mão. Então eu cresci absurdamente.